Geral, levanta a mão pro alto, a putaria começou Vai levanta a mão pro alto, só quem já sofreu de amor Esse é o caralho, é só drogas e rock em roll Esse é o caralho, é só drogas e rock em roll Vai vir na zona norte, mas é o queridinho dela Vai vir na zona sul, mas é o queridinho dela Comenta a cacinha que eu te botei forte Mas troca a cacinha pras suas colegas Comenta a cacinha que eu te botei forte Mas troca a cacinha pras suas colegas Hoje eu quero putaria, eu não quero uma proíso Se quiser, vem daí, tchau, só robôs e escondidos Vou provar você, mamora, encostar nos melhores amigos Vou provar você, mamora, encostar nos melhores amigos Geral, levanta a mão pro alto, a putaria começou Vai levanta a mão pro alto, só quem já sofreu de amor Esse é o caralho, é só drogas e rock'n'roll Esse é o caralho, é só drogas e rock'n'roll Esse é o caralho, é só drogas e rock'n'roll O país da zona norte, nós é o queridinho dela O país da zona sul, nós é o queridinho dela Comi na cartinha que eu te contei forte Nós tô batando pras suas coisas Hoje eu quero roubaria, eu não quero compromisso E é jeito aí, tchau, só roubas e escotidos No meu pa, você pode encostar nos melhores, sabe? No meu pa, você pode encostar nos melhores, sabe? No meu pa, você pode encostar nos melhores, sabe? Só pra encher esse cheiro e maté